Gislene é professora da escola municipal Francisco Cleiton Souza Silva, no bairro Cidade Nova 3, em Timon. Após sair do colégio, ela foi assaltada. Eles reagiram, nós estávamos sentados na moto, eles pararam a moto com a minha cunhada. Parou a moto, ela muito nervosa, e pediram que eu desse os pertences, ela já ia descer para entregar a moto. Ele disse, não desça, que eu só quero os pertences. E tomou a bolsa, tomou o celular, tomou meu relógio, puxou meu cordão, puxou a pulseira que eu tinha. E disse que não era para a gente olhar para trás, porque senão ele ia atirar. Quase todos os alunos e professores da escola já foram assaltados. E é por causa do perigo ao redor da escola que professores, alunos e os pais se reuniram pedindo segurança. Segurando cartazes e pedindo paz, a comunidade ganhou as ruas do bairro. Reivindicando segurança. A diretora da escola, que também já foi vítima de bandidos, organizou a caminhada. O objetivo da caminhada é a questão da violência que está tendo aqui ao redor da escola, na comunidade. E como está tendo muita violência, tivemos aquela preocupação com as crianças, com os pais, com nós mesmos da escola que trabalhamos aqui na escola. Inclusive, eu fui assaltada, acho que faz mais ou menos uns dois meses, próximo da escola. E aí a gente se reuniu com a equipe da escola para fazer essa caminhada. Domingas tem medo em deixar e buscar a filha na escola. Eu não confiei que minha filha venha sozinha para o colégio, porque é muito perigoso esse pedacinho daquilo e para o conjunto amarelo. Eu venho deixar ela, ela tem seis anos, eu venho deixar e venho buscar o meu dia. A Secretaria Municipal de Educação promete intensificar junto à polícia a segurança na região. A Secretaria de Educação, ela vem sempre se comunicando com a Secretaria de Segurança, se comunicando com a Polícia Militar para fazer ronda. Nós temos tanto a ronda escolar, como nós temos a guarda municipal, que quando são solicitadas, vem à escola e também tem as visitas periódicas, principalmente no período noturno.